E no vídeo de hoje, a Nicole está grávida, galerinha! E antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal e comenta aí, hospital! Galerinha, cheguei aqui e agora eu vou comprar uma casa, Nicole! Aê! Gente, eu preciso comprar uma casa pra Nicole me encontrar, porque eu abandonei ela sozinha na rua, gente! É, olha só, eu tô aqui sozinha, gente, eu posso ser sequestrada a qualquer momento! Não, não, não! Ah, essa casa é com Robux, galera! Vamos embora, mãe, escolhe! Calma, porque eu quero comprar uma casa bem bonita! Pronto, Nicole! Pegou! Vamos ver! Vamos ver, cadê? Será que a Nicole vai me encontrar, galera? Aqui! Cadê você? Você aqui! Você aqui, oi! Oi! Como é que você tá? Eu tô mal! Tá mal? Tô mal, eu quero dormir! Quer dormir? Não, 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 mentira, eu quero assistir desenho, vamos, coloca aqui! Desenho? Uma hora dessa? Aqui, ó! Não, eu tenho que aprender a dançar! Ah, vamos treinar? Vamos, vamos! Será que eu sou boa em dançar, galerinha? Olha, deixa eu ver uma dança bem legal, galera! Olha, tem como fazer exercícios! Vai, põe o chinelo! Dois, três, quatro! Nossa, essa aqui cansa, hein? Não, eu quero fazer uma coisa mais legal! Dança! Olha essa dança! Nossa, a gente tá pegando ao mesmo tempo! Nossa, a gente arrasa na dança, galerinha! Ô, ô, Nicole! Para de dançar! Por quê? Vai limpar a casa! Uou! Uou! O que você tá fazendo? Yeah, bird dance! Ô, Ni, enquanto você tá aí, sabe o que eu vou fazer? Hã? Comida! Você deve estar com muita fome, não tá não? Comida? É! Ah! Eu tô com fome! Eu tô com fome, vai, vai! Tá com fome? Beleza, deixa eu ver o que tem aqui na geladeira! Eu quero um hambúrguer! Hambúrguer? É, e também eu quero um hambúrguer! Se você quer um hambúrguer, quer uma Coca-Cola, eu quero um sanduíche! Aham! Eu quero... Calma aí, deixa eu abrir a geladeira! Mas tá aberta, não tá? Pronto, Ni! Olha só, eu quero essa rosquinha aqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui também, óbvio, não, isso aqui acho que não, eu também quero um piranito... Chega, 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 chega de comer! Não, um cachorro quente! Não, 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 chega de comer, Nicole! Cachorro quente! Tá comendo demais, galera! Isso aqui não! Ah, e um milkshake! Nossa! Meu Deus, a Nicole não para de comer, pessoal! Vou comer primeiro essa rosquinha aqui, um delícia! Agora eu vou comer esse sanduíche... O quê? Tudo isso? Nossa, acabou já! Agora esse hot dog, muito... Galera! Agora essa Coca-Cola... Chega, 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 Nicole, agora! Agora esse sanduíche... Hambúrguer e um milkshake! Vamos, Ni! Acabou! Vamos conhecer o seu quarto, chega de comer! Você consegue subir as escadas? O que é isso? Ah! Menina! Jumara? Ô, Jumara, o que é você? Ela invadiu a nossa casa, Ni! Oxi! Essa cidade é perigosa, galera! O que é isso? Oli, aqui é o banheiro, venha! Você precisa conhecer a casa, aqui é o banheiro... Ah, legal! Lava as mãos, Nicole! Você comeu, porque tem que lavar as mãos, né? Por quê? Porque eu tô mandando! Nossa! Não, lava você, lava você! Lava as mãos, pronto! Vai que a água suja, né? Eu tenho que ver, sim! Não, não é não, vem! É água limpa mesmo! Tem um gato aqui na nossa casa! Eita! Eita! Olha aqui, gente! Ah! O que essas pessoas são? Ela falou que é a nossa... Nossa fã? Nossa fã? Adota a gente! Ah! Então vamos adotar, né, Nicole? Ah, então tá bom, né? Tá bom, beleza! Pode ficar na nossa casa! Vem, Ni! Venha conhecer o seu quarto! Olha, eu peguei o... Meu Deus! O gato veio na minha cara! Você tá comendo um gato! Ó, aqui pode ser o seu quarto, Ni! O que você acha? Aqui? É! Não sei! Não gostou? Peraí, vem cá, vem cá! Tá, vamos lá, galera! Deixa eu ver os outros lugares! Ah, eu gostei mais do outro, porque aquele outro tem uma vista bonita! Ah, tem uma vista! Pensando bem, esse quarto aqui, ó, é o meu, ó! Porque tem a vista, olha só! Não, esse é o meu! Gente, eu amo essa terraça! Vem os lugares, mãe! Não, essa casa é minha! Não! Então esse quarto é meu, galera! Por que é que é sua? É minha! Vem, Nicole! E aqui, a gente veio aqui? É outro quarto! Ah, o quarto do bebê, Ni! Olha aqui! O quê? Aqui, ó! Tem bercinho, gente! Ah, tem bercinho! Agora... Ah, tem beliche! Tem beliche! Eu vou dormir aqui, ó! Vai dormir aí? Tá, a gente precisa ir para o hospital, Nicole! No hospital? É, para ver se tá tudo bem com o bebê! Ah, tá! Vamos, Nicole! Eu vou pegar um carro! Então vamos, vamos! E aí a gente vai para o hospital, galerinha! Tá amanhecendo já, galera! Ai, nossa! Então vamos! Nossa, tem helicóptero, gente! Que chique! Pega helicóptero! Mas acho que é com Robux, Ni! Deixa eu ver se eu consigo pegar! É 299 Robux, galera! Eu não tenho! A gente é pobre! A gente é pobre por enquanto! Meu Deus! Nossa! Socorro! Nicole! Tô viva, tô viva! E o bebê? Tá bem, tá bem! Vamos! Que louca! Pera! Deixa eu dirigir, Ni! Espera aí, mãe! O quê? Cadê meus filhos? Que filhos? Você não tem filho ainda! Ah, o meu gato e meus filhos! Cadê? Cadê? Meu Deus! Sabe que eles saíram? Não! Mas sabe como que é gato, né, Ni? Eles ficam saindo o tempo todo! Ai, tô aqui! Tô aqui! Venham, venham, venham! Ah, você vai levar? Sim, sim! Gato pro hospital? Não pode, Ni! Sim! É gato e a Ruby! Vamos, vamos! Ó, anda logo! Cadê a Nicole, galera? Bip, bip! Calma, calma! Bip, bip! Tá vindo? Olha lá o gato, gente! Cadê? Olha lá! Olha lá, vamos! Olha lá, tá vindo o gatinho! O gato, ele entra sozinho! Olha, o gato tem um ano de vida lá, ó! Ah, um ano de vida? É um ano de vida, galera! Ah, então vamos, vamos! Vamos! A gente vai pro hospital, pessoal! Sim! Galerinha, cheguei! Pessoal, médica! Cadê a médica? Vamos, vamos, vamos! Meu Deus! Tem uma paciente! Ela tá morta! Não, Ni! Se preocupa com você, Nicole! Pega a cadeira aqui, ó, Nicole! Vem, Ni! Senta aqui, ó! Meu Deus! Eu sei andar! Eu não preciso disso! Não! É a menina ali que precisa disso! Não, você precisa! Seu bebê não vai nascer? Não sei não, mas ela tá morta e não sei... Não passou nem nove meses, mãe! Não? Médico, médico! Cadê ele, Ni? Médico, médico, médico! Gente, eu preciso encontrar um médico, galerinha! Será que tem aqui? Não tem médico, Ni! Aqui! Vixe! Aqui! Nossa! Tem uma mulher aqui, Ni! Oh, o bebê nasceu! O bebê dela já nasceu, Nicole! Gira sol! Gira sol? Gira sol! Gira sol! Gostei do nome, galera! É, legal! Cadê o médico? Eu preciso ligar os equipamentos, galerinha! Você tem que cortar a minha barriga, mãe! Cortar a sua barriga? É! Tá, usa a máscara! Tá, calma aí, Nicole! Meu Deus, o que eu fiz aqui? O que você fez? Nossa, pera! Ah! Nossa, meu Deus! Eu tô sentada! Aí, pronto! Passe! Agora, eu vou cortar a sua barriga! Tô ligando pra enfermeira! Calma! Ficou verde você! Enfermeira! Ih, você tá verde! Ah! Ah, pra quem? Aqui, doutora! Meu Deus! Aqui, doutora! Ah lá! Ela tá vindo! Ela tá vindo! Êêêê! Gente! Não vou mais morrer! Não vai não, galera! Eu vou falar pra ela que o bebê vai nascer, né, gente? Pra ela cuidar bem de você! Gente, falei pra ela que o bebê vai nascer, galerinha! Vamos ver o que ela vai fazer, Nicole! Vamos ver! Ó, relaxa ali que ela é doutora! Ela sabe o que faz! Tem que pegar remédio pra eu dormir, não? Calma! Ela vai fazer alguma coisa, Nicole! Pera aí, eu tenho que pegar meu remédio, né? Será? Não, não é você que pega, Nhi! É ela! Não, mas eu tenho medo dela não me dar o... Eu tenho medo dela não me dar! Ah lá! Ela pegou alguma coisa! Gente, chegou outra pessoa aqui! Ó! Ah! Esse aí, ele também... Ai! Nossa, pera aí! Meu osso tá quebrado? Ué! Você tá mostrando aí pra menina ali, ó! Por que seu osso tá quebrado, Nhi? Você quebrou as pernas! Meu Deus, doutora! O que significa isso? Eu acho que você tá bem, Nhi! Gente, tá chegando trilhões de gente aqui! Tá todo mundo vendo você! Ó, e a inscrita tá pedindo pra deixar o like! Deixa o like, hein, galera! Deixa o like! Meu Deus! Olha, ele tá curativo! Ah! Meu Deus! Mãe, eu tô sentindo que vai nascer, mãe! Vai nascer! O doutor caiu! Meu Deus, o doutor morreu! Ah, não, tá vivo! Tá vivo! Mãe, nasceu o bebê! Nossa, nasceu o bebezinho! Olha que fofinha! Nhi, senta! Senta! Você não deve estar bem, Nicole! Ai, meu Deus, esse negócio tá me prendendo! Tira esse de mim! Vem cá, eu pego você! Vem aqui! Não, eu tô de boa! Tá de boa? Saiu dando desse jeito! Gente, que legal! É menina ou menino? Você nem deixou eu ver, Nicole! Verdade, né? Não sei, não! Não sei! Ó, deixa eu ver! É menina! Aham, é! Como que vai ser o nome dela? Vai ser... Ah! Nossa, pior que eu nem pensei, né? Não pensou no nome? Não, porque só passou um dia que eu tava grávida, né? Aham! Eu nem pensei! Eu nem pensei! 24 horas grávida! Gente, deixem sugestões de nome aqui pro bebezinho da Nicole, hein, galerinha? Isso! E tchau! Tchau, galerinha! Um beijo pra vocês!